Fala aí meus manos, a gente tem uma infinidade de packs aqui pra abrir, inclusive eu quero tentar esse mega pacote aqui, eu não sei se vocês já conseguiram pegar ele, eu também tenho mais packs aqui ultra, mais uns packzinhos aqui também ultra, mas a minha ideia principal é ver se eu consigo esse mega pacote né, mas pra isso eu tenho que fazer essas trocas aqui que vai ser 50 trocas, será que eu consigo fazer todas? Onde cara, uma das ideias agora mudou tá, a ideia é chegar no Gercent 2 sim, não nesse vídeo eu acho que não vai ser, mas no de amanhã a gente vai chegar cara, a ideia sim é vender o Maldini, muitos vão falar que eu sou louco né, que eu tô vendendo o Maldini aí, que eu tô doido né, enfim, rapaziadas, desde o início eu não achei a carta dele 100% aqui no 1 contra 1, no DDA tudo bem, é uma carta top, mas 1 contra 1 não sei cara, não achei uma das melhores cartas, então possivelmente eu posso estar vendendo ele pra trazer quem? Pra tentar trazer aqui o Will Saliba né cara, que ele tá, mas só que trazer ele no laranja, entendeu? Trazendo ele no laranja, eu conseguindo 5 masqueranos ali, eu consigo o pau Carlos Alberto por vermelho também e chegar no Gercent 2 tá, porque aí ainda sobra coins com essa venda, mas nesse vídeo eu vou tentar fazer, conseguir o máximo de coisas possíveis em packs grátis tá, não vai ser pack UFC Points, mas se você prefere com UFC Points tem a Rei dos Coins aí, que é o patrocinador do canal, vai no site da Rei dos Coins, garante seu gift card lá, com o cashback e com muita segurança na compra, tá? Está cansado de jogar seu UFC Mobile com lag, ping alto e travamento? Ter um jogo mais otimizado te ajuda a conseguir as vitórias e ganhar os seus amigos, seus problemas acabaram, trago aqui para você o melhor acelerador de jogos para celular, o UpGR Game Boster, que vai otimizar e melhorar a sua conexão Baixe agora o UpGR Game Boster pelo link através da descrição e do comentário fixado, para ter um jogo melhor Baixe agora o UpGR Game Boster Bem, vamos começar nos packs então, cara, eu vou começar aqui nesse da troca diária, que a gente bota um tokenzinho do 8097, eu preciso de muita carta 80 ali para fazer todas as trocas, né? Vamos ver se a gente já começa bem não, de momento não, né? Mas isso aqui ajuda, tá? Isso ajuda nas trocas 80+, certo? Que são essas trocas diárias aqui, que a gente vai usar jogador 84, só que eu não tenho 84, entendeu? E aqui são 5 jogadores 80+, é uma troca bem salgada, suga lá ele ali vamos fazer a primeira aqui então olha lá, telãozinho, Coringa de Inverno Alemanha, MC do Stuttgart, cara, o que eu acho das trocas inegociáveis que estão vindo? Eu não acho bom, né? Mas eu acho que vai ter futuramente alguma troca para cartas inegociáveis, não tem cabimento a gente ganhar tanta carta e não poder utilizar, né? Vou fazer uma 93, 94 também, vamos aqui na troca de bônus diária para fazer já, para ganhar os pontos lá também mais um pack padrão e mais 80 aqui, né? 2,80 show! Vamos começar a alegria aqui então abrindo esses packs todos que tem aqui, rapaz vamos abrir o pacote padrão aqui primeiro vamos ver também, hoje é abertura de pacotes, tá? Abertura de pacotes mesmo quer gameplay, cara? Hoje tem na live gameplay hoje, a uma da tarde do Milan, Del Hernandez 89, rapaz, foi boa é uma boazinha, né? Perto do que a gente espera aí para vir, foi bom, tem a final do campeonato de membros, cara, do canal, se você não é membro do canal ainda, vem ser membro do canal, aí é 4,99 por mês tem campeonato todo mês lá, na live DV Time, a gente olha o time da galera aí toda segunda, no sabadão jogo x1 com os membros e também jogo com os inscritos também não é só com membro não, e concorre a 27,90 toda quinta-feira para quem é membro, tá? E tem o grupo do Atos de Membros lá também, certo? Vou pegar todos os packs aqui para garantir as joias para a gente conseguir 6.250 joias também, para lá na loja a gente conseguir pegar, tentar buscar um masquerano lá, ou alguma coisa boa no pack ultra, ó, tem um pacote padrão mais tem muito pacote aqui, cara muito pacote grátis para abrir, e vamos ver se vai dar bom, francês, zagueiro da Roma, é, indica, né? é como eu falo, dois mais, um mais para aquela troca lá, e mais um para o 80, aqui no versão misto também mais um 81, isso aí para mim está sendo bom, aqui a gente vai ter um pacote ultra para abrir, faça treino 5 vezes um padrão e um ultra, né? Ó, deu telão ó, deu rivalidades Argentina, MD, do Boca e é o jogador Zebajos tá? Zebajos 86, e mais um 84, que nos ajuda também agora de momento, né? E vem o ultra aqui rapaziada, vamos ver quem vem no ultra, olha lá chegando, ultra aí, o que vocês acham dessa história aí, cara, que eu falei do Maldini com o Salibá? Olha aí, cara no ultra veio um 84 só veio uns 80 ali, e veio o Martins IV, e aqui, manos, aqui a gente tem um pacote padrão de heróis vamos abrir, vamos ver quem veio aqui olha lá, 100 mil moedas mais 80, boa, e aqui mais 200 joias, ó, tô quase com 6.250 joias, cara, eu preciso de mais 150, vamos receber aqui nosso pacote ultra de heróis, então, tomara que venha joias também aqui, deixa eu ver, olha lá o ultra deutote, deutote inglês, zagueiro do sítio, hoje eu não vou errar, é o Stones, né? Hoje eu não vou falar Rubem Dias, cara, hoje é o Stones mesmo, já caí no bite 10 vezes já de Rubem Dias aí, que não tem nada a ver, né? Que Rubem Dias é português falar em inglês, tem Brasil e Inglaterra hoje às 4, né, manos? Olha aí e qual o palpite de vocês aí pro Brasil e Inglaterra? Acho que o Brasil vai vai ganhar? Eu tô desconfiado, cara que não vai, mas vamos lá, né? Vamos torcer bom, vamos começar aqui, fazer mais algumas dessas trocas aqui, adicionar jogador, ó, 80 cara, daqui a pouquinho já vai acabar, vou ter que comprar alguns, né? Vou fazer pelo menos 10 dessa aqui, ó, 187 daqui a pouco começa os do deck, ele já aperta já, cara, mais uma, ó, deu telão Coringa de Inverno, Alemanha MC, deve ser destuto, cara, é esse é o mesmo de sempre, cara Stealer, daqui a pouco já vai começar a cair os do deck ali, deixa eu ver se já não tá, ainda não 50 troquinhas, cara, é bastante coins, né? Olha aí, quem veio? Vocês tiraram alguma coisa boa aí? Ih, rapaz PD indiano, do Mumbai nada, né, cara? Mais um, é os do deck como eu falo, eu tiro aqui, vou usar uns 8 2 aqui por enquanto e a gente vai ter que comprar mais, ou não, ó, deu telão ou não, cara, eu vou lá fazer as trocas normais que eu tenho lá, ó, veio 92 negociável aqui, o PUC, né 3 de finta, 3 de perna ruim, não ajuda muito, não, uma boa dupla de zaga aqui, hein, capiei, salibá, boa dupla a 93, 94 posso fazer, será? Deixa eu ver aqui quantos tem, tá, aqui deu certo 89, negociável vamos fazer uma aqui dessa, ah, mas eu preciso de 7 jogador, cara, tá bastante caro essas trocas, né, mano, mas eu vou comprar uns aqui, eu tô comprando XP também, rapaziada ó, XPzinho ali, tá bastante caro, tem o Samuel Lino aí, mas vou comprar uns aqui pra nós ter já, também tá lá, compramos vários aqui agora, 83, eu vou primeiro fazer o seguinte, cara, eu vou lá na loja e eu tenho aqui pra gastar 3 mil pontos nesse aqui, pode ser que venha um Messi um Haaland, aí vale a pena, cara vale a pena também nas coins aí que a gente pode ganhar vamos abrir um aqui primeiro, vamos ver ó, aqui também veio 8,4, entendeu? eu vou abrir, cara, eu vou abrir 5 de vez vamos ver, 1.500 pontinho aqui, se não vier o jogador bom, pelo menos vem aqueles 84 ali também, né, que já ajuda, vamos ver se vem o Messi aqui, olha lá, quem veio, quem será mano? Italiano, ADE de Marco, de Marco 88, né e quem mais? Tavernier Soboslay, ó, vem pelo menos umas cartinhas pra nós fazer aquelas trocas, entendeu? vai que você tá precisando de umas aí, se você tá com bastante ponto competitivo desse aqui vale a pena também, pode ser que venha o Messi aí, ganha uns 15 milhões, 14 daqui a pouco, né? Olha aí, Sérvio, atacante da Juventus, é Vlahovic? acertei? acertei, 88 Vlahovic, né? É, não veio nada assim de grandioso mas veio umas cartinhas a mais e vamos resgatar mais cartas por aqui também, cara vamos resgatar aqui, ó vamos ver se veio mais alguma cartinha pra nós aí, pelo menos vamos ver aqui na... ah, já sei onde vai ter carta pra pegar também, cara sem precisar gastar lembrei agora lembrei agora ó, deu telão, mano último deu telão quem será? Argentino MD de Maria? Não de novo parceiro aquele, né? que eu tirei antes ah não, é o Solari agora ó, mais uma cartinha aí show aqui, galera no Maestro eu tenho bastante pontos que eu não abri ainda, ó 377 e aqui tem uma aba ali que tem bastante cartas também pra vir, tá? então você fala ah, cabeça tô com preguiça de jogar isso ali mas pode ser que te ajude entendeu? ué? eu abri a primeira, pô? voltou pra primeira rapaz, essa aba não tinha aberto os packs ainda um do deck ah, entendi, cara ué? tem que abrir várias primeiro pra depois pô, pensei que era diferente isso aqui, mano agora, mas tá estranho isso aqui, véi eu acho que tá bugado, né? rapaz, que estranho isso, mano será que até atingi a nota aqui? bom, diz aqui, ó eu acho que tá certo eu que tô vacilando mas vou ter que abrir quantos packs, então? ó, aqui tem joias boa, ganhei as joias que eu preciso pra abrir lá na loja, pô 500 joias pô, pensei que ia abrindo normal, tá ligado? eu pensei que ia abrindo certinho pro lado lá mas não não sei se tá bugado mas ó, aqui tem jogador também, 80 que pode vir olha aí, vamos ver tem que fechar tudo aqui eu não lembro, rapaziada tá de verdade não tem um guia não tem nada disso mas vamos abrindo aqui, né? vai que tem um pack top aqui olha aí esse aqui é paioso podia ser infinitos pontos também, né? vamos ver mas do deck do deck eu já tô cheio do deck, homem é que uns dias eu tô usando do deck até nas trocas ali dos 80 claro que eu não vou usar, né, rapaziada não usem também porque isso aqui dá pra te fazer umas tradezinhas com o do deck ou upar umas cartinhas 89 ali que ficam bem legais ó, mais joias aí então é só brincadeira minha, tá? ó, aqui pode ser um 96 e negociar vamos ver rapaz grifo 84 ó, mais do deck, homem tô falando, cara poderia ter uma troca dentro do deck ah, 10 do deck por um masquerano vocês não acham? pelo menos isso ó, aqui não posso abrir mais então pô, não pensei que era diferente essa aba aqui agora que eu vi mas tá de boa não tá bugado não acho que é assim mesmo ó, antes de voltar abrir os pacotes lá a gente vai abrir o pack de 5 mil FC points será? cara, esse aqui é bom, cara esse pack eu já ganhei coisa boa aqui melhor que no Ultra lá esse packzinho eu achei melhor ah, vamos tentar, né? vamos ver vamos abrir esse de 5 mil aqui então e vamos vai sobrar 2 mil joias ainda pra nós olha aí na sua tela chegando faz a boa dá um tot pra mim olha aí deu tot mesmo chamei tot veio alemão ah, brandit não, cara não precisava ser o brandit só isso que não brandit 90 na sua tela e veio o Tony Cross 88 também é, mas vai fazer o que, né? vamos ver a troquinha 93, 94 se eu já tenho ó, já tenho agora eu tenho as cartas ali, pô vamos abrir um aqui então uma 93, 94 89 negociável vamos fazer um aqui, né? vai que dê um Peter Check da vida aí estamos ricos olha lá quem veio chegando pra vocês pra mim na nossa tela português é o Bernardo Bernardo Silva 83 na verdade eu ia falar 94 Bernardo Silva 93 valendo 9 milhões é cara, eu posso fazer essas versões mistas aqui também ganhar mais cartinhas 80, né? pra tá usando na próxima troca ali vamos ver quantas ganha tá bom vamos ver quantas eu tenho aqui vou fazer várias aqui também entendeu, mano? se vocês querem fazer aquela troca lá igual eu quero pelo menos chegar na décima troca ó mais oitentinha enquanto eu tiver 70 aqui eu vou usando, entendeu? olha aí mais 80 80, show tá bom vamos gastar todos aqui todos 70 que eu tiver ali suavidade mais vamos ver beleza acho que vai dar mais uma ainda 80 já não vamos usar, né? aí já não vale a pena beleza vamos fazer aqui mais eu vou terminar essas trocas aqui até o final do evento ali provavelmente não vou conseguir fazer 50 hoje eu acho, cara vou fazer pelo menos 10 aqui então vamos ver negociável pena que é negociável, né? porque nem eu falei tomara ter alguma situação depois ali pra nós conseguir trocar essas cartas negociáveis, né, mano? senão fica ruim, né? olha aí nada também 88 vamos mais uma aqui eu sei que eu tô usando carta maior do que 80, né, mano? pra fazer a troca ali mas é pro vídeo mesmo pra desenrolar o vídeo África do Sul atacante motiva ó, falta mais uma aqui e fechou todas pra vocês verem também se vale a pena correr atrás daquilo lá entendeu? ó, uma troca de MLS deu certo ó, 85 ali ó, vamos ver um pacote ultra aqui, cara depois vai faltar todas essas aqui é muita troca ainda eu vou esperar ganhar as cartas aí eu recomendo vocês ir ganhando durante o evento fica ligado nos dias que é 12 dias pra daí sim, né, cara? tá fazendo todas as trocas aí a não ser que você tenha muita forragem olha aí pacote ultra aí não valeu a pena, entendeu? vamos dizer assim pra mim pode ser que pra você dê mais sorte aí não consegui coins hoje, não tive aquela sorte também a ideia, como eu falei é o pau Carlos Alberto aqui pra isso eu preciso de mais um masquerano vender o Maldini e trazer o Salibá e o Maldini tem muita gente ainda 13 pessoas não é tão pouco então eu vou esperar durante o sábado aí pra ver se eu consigo vender ele e trazer o Salibá pro vídeo de amanhã mas diz pra mim aí o que você acha dessa troca aí se é válida ou não é, né, cara? opinião de vocês é bem importante ou poderia também vender o Theo Hernandes certo? não conseguiria as coins pra comprar o Salibá porque eu não tive sorte e colocar o Maldini na esquerda e trazer o Salibá entendeu? mas eu preciso de mais coins também certo? bom rapaziada o vídeo de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado deixa aquele like se inscreve aí quem tá junto tá junto e quem não tá junto também tá